Acabei a licenciatura aqui em 2010, a licenciatura de Informática de Gestão, e o primeiro ano de trabalho foi como consultor PHCA. Andei a nível nacional, em vários clientes, a dar suporte no sistema de gestão ERP-PHCA. Após um ano, apareceu-me um projeto para fazer a implementação numa empresa têxtil. No final de 8, 9 meses, apareceu-me este desafio de ficar como responsável pela Metalocard, a empresa onde estou, para dar direção ao Departamento de Informática que lá se está. Então é o seguinte, o meu dia-a-dia passa porquê? Não passa por estar sempre sentado numa secretária e estar sempre a programar o dia inteiro. Atualizações de software, temos que as fazer. Problemas de ligações de rede, tem que se fazer. Procurar pesquisas de novas ferramentas, porque não podemos parar. Hoje em dia a gente não pode estar com uma ferramenta ou com um sistema que funcione na empresa, mas temos que andar cá fora, no mercado, a procurar novas ferramentas. Tenho que sair do meu lugar, tenho que ir falar com as pessoas, tenho que ter algumas reuniões com a administração para saber qual é a estratégia da empresa, de modo a que essa estratégia seja implementada também na parte informática, porque a informática muitas vezes as pessoas não se lembram disso, mas a informática tem que estar alinhada ao negócio da empresa. Já fui falando, falhas de hardware, falhas de software, as questões dos próprios utilizadores, ou seja, o que é que é gerir os serviços de tecnologia? Maior eficiência no uso dos recursos, ou seja, temos as ferramentas, vamos usá-las ao máximo para que os utilizadores e que a empresa consiga tirar partido daquele investimento, que se fez. Aumenta a disponibilidade dos serviços de TI, aumenta a satisfação dos utilizadores, depois a gestão baseada em processos, ter processos desenhados e esquematizados para que os utilizadores sigam esses processos, para que não haja erros na sua execução, o alinhamento com o negócio, aquilo que eu vos falei, saber qual é a estratégia da empresa para estarmos alinhados com ele, e depois a redução dos custos dos serviços e dos riscos operacionais. É o PHC, que faz o sistema de gestão, depois temos o CIRS, que é um software que faz a gestão da produção na fábrica, onde os utilizadores têm acesso a este software e tudo o que produzem é registado, econometrado, e que depois faz a interligação também para o PHC, que depois é onde vai ser faturado esses tempos e esses produtos, serviços que foram executados. O ELO, que é um software de controlo de presenças, também está interligado com a plataforma CIBS, que depois, por sua vez, também faz a sincronização com o PHC. Temos o SQL Server, que suporta as nossas bases de dados. Temos o Google Apps, que é uma ferramenta que utilizámos há pouco tempo, migramos todas as nossas contas de e-mail para esta plataforma. Depois temos o Google Drive, que é uma espécie de Dropbox, penso que vocês conhecem. Acompanhar o ritmo do mercado, as infraestruturas atualizadas, manter as tecnologias de informação em funcionamento 24%. Temos que perceber os interesses do negócio para adaptar a tecnologia ao nosso negócio, traduzir o valor desta AI em linguagem de negócio, alertar para os problemas operacionais e mostrar como estes poderão ser endereçados, gastando menos em operação e manutenção através de inovação. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Por vezes temos sistemas que já estão há algum tempo na empresa e que os custos de manutenção são mais elevados que um custo de aquisição de um novo produto, de uma versão mais à frente. No que diz respeito à importância de diferentes skills, a proactividade, as competências técnicas e a capacidade de trabalho são as que eu acho e as que eu vejo que os empregadores neste momento mais apreciam e mais procuram no mercado. Nas férias de verão, como se chama-se, tiverem a oportunidade de fazer e de concorrer a esses estágios de verão, vocês vão porque aí conseguem ter e perceber o que é que se passa no mercado. É um bocadinho diferente daquilo que é estar na universidade, estudar, e por isso, vocês se forem fazendo esses estágios, no final da licenciatura acredito que já estejam com outra visão e que já vêm para as aulas com outra mentalidade e com outra perspectiva de futuro.